Erros cometidos. E esses erros, preste muita atenção, anote esses erros, cola assim, cola na parede pra você olhar pra ele toda vez que você perder alguma proposta. Porque se você perdeu, significa que você provavelmente cometeu algum desses erros, né? E por que eu sei disso? Porque eu já cometi todos eles, absolutamente todos esses erros a Yasmin já cometeu. Então, meus queridos, vocês também estão no risco de cometer. Faz parte. Estamos aqui pra errar, pra acertar. É assim mesmo. Mas, né? Aproveite a nota pra você não cometer eles, se possível. O primeiro erro, então, é, né? Eu passar o valor pelo Instagram. Nunca mais passe o valor pelo Instagram. Outra coisa, né? Largar tudo e fazer o atendimento. Não, só um pouquinho. Você é um profissional de qualidade. Pessoas com qualidade não têm, assim, tempo pra largar tudo e sair correndo. Não. Você vai falar com essa pessoa e você vai agendar o horário. E você não tem todos os horários da semana livre. Entendeu? Você não tem esses horários todos livres. Você vai limitar essa pessoa a alguns horários. Ou você vai perguntar o melhor horário pra ela. E você vai falar que vai se encaixar, que vai tentar desmarcar um cliente. É assim que trabalham as pessoas que são ocupadas, não é? As pessoas que têm escritórios de sucesso, elas não têm o tempo todo disponível. Depois, né? Fazer levantamento no local. Pelo amor de Deus, minha gente. Eu já perdi a quantidade de vezes que eu já falei isso. Não faça levantamento antes de assinar o contrato. Eu já perdi a quantidade de vezes que eu já falei isso.